Fala aí galera, Brutufer aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês galera E hoje mais um videozinho aí sobre o Android Eu vou trazer pra vocês aqui um programa excelente pra rodar os seus jogos no Android Não pra rodar, mas pra acelerar os seus jogos Porque eu vi vários vídeos aí trazendo sobre o programa Game Booster Game Booster, Boster, um negócio assim Só que ele você quando vai entrar no jogo você tem que selecionar quanto de RAM você quer que ele libere Este programinha que eu vou mostrar pra vocês Bastante gente usa ele no celular pra fazer limpeza do celular Que é esse programa aqui, o Clean Master Muita gente usa ele aí pra fazer limpeza no celular, certo? Pra apagar arqueios, esse tipo de coisa E ele também funciona para limpar memória RAM dos jogos Só que ele limpa automaticamente, você não precisa selecionar quanto Tipo ele limpa o que é necessário pro seu jogo rodar filézinho Ele abre esse quadradinho aqui, jogos E todos os jogos que você tem no celular ou você instala Ele automaticamente já vai pro programa Olha lá, acelerado, 351 de RAM Olha lá, tá vendo? Quando você clica em qualquer jogo Ele simplesmente já vai liberar o tanto que precisa E dentro do jogo, quando precisar, ele libera mais RAM Ele vai fechando alguma coisa e vai liberando mais RAM dentro do jogo, galera Então, esse programa é muito bom Tanto pra todo tipo de jogo Jogo mais pesado Jogo mais leve também, ele funciona E é automático Você não precisa ficar você selecionando Você simplesmente liga ele Entra aqui por esse menuzinho dele aqui E entra no jogo Ele já vai liberar o tanto de RAM necessário E você vai rodar o seu jogo tranquilamente, galera Pelaquele esquema que eu já trouxe anteriormente Do Aptoide Eu vou trazer no próximo vídeo Esse jogo aqui, ó Esse jogo e a continuação dele Eles são dois jogos pagos Esse é o primeiro e essa é a continuação Eles são pagos, são 3 reais, eu acho Cada jogo Mas você pode baixar eles pelo Aptoide E eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo Porque esse jogo é muito foda Muito foda mesmo Esse jogo aqui também Ele é 5 ou 6 reais O Angry Birds Space HD Eu vou até trazer aqui pra vocês Um pedacinho dele Vamos ver pra que lado que vai abrir aqui Pra eu girar a tela Vou até trazer um pedacinho pra vocês Esse jogo também eu baixei Eu baixei pelo Aptoide Ó, vocês viram ali que abriu um quadradinho Liberando espaço Liberando cento e poucos de memória RAM Rockpatcher Este jogo, galera Ele tem um gráfico sensacional Sensacional o gráfico desse joguinho aqui E ele também é pago É 5 ou 6 reais E eu baixei ele Gratuito Deixa eu baixar o volume aqui E eu baixei ele gratuito Lá pelo Aptoide Funciona normal Eu vou entrar aqui pra vocês verem Até agora eu nem joguei ele Porque não deu tempo E trazendo uma novidade também, galera Uma boa notícia Logo, logo Eu vou conseguir comprar A Easy Cap Pra continuar trazendo vídeos De Call of Duty Pra vocês Eu creio que ainda Nesse mês eu vou conseguir comprar ela E eu vou trazer vídeo pra vocês Novamente aí De Call of Duty Olha o gráfico, galera Desse jogo Olha o gráfico desse jogo, velho Vamos lá Esse primeiro também é o ATT, né, galera Esse é muito fácil Mas olhem pra vocês ver o gráfico do jogo Esse Space HD Também você pode procurar aí no Aptoide Procurem primeiro na Play Store Pra vocês verem o preço dele Depois vocês entrem no Aptoide E pode baixar que ele roda tranquilamente aí Que eu baixei e garanto pra vocês, galera Então é isso aí, pessoal Eu espero que ajude vocês Se ajudar Não esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Pra ajudar na divulgação do canal Certo? Este programa Ele está disponível na Play Store Gratuito O Clean Master Deixa eu mostrar o nome dele aqui pra vocês É só vocês entrarem lá E fazer o download dele Acho que é 40 e 40 e poucos mega É isso aí aqui Como vocês podem ver Eu estou com um punhado de jogo no celular Um punhado de jogo Deixa esse daí, meu filho Agora começa a fazer download Começa a fazer um monte de coisa O celular não aguenta O celular não aguenta pressão, meu nego Este programa aqui, ó Clean Master Quando você digitar Clean Master Na Play Store já vai aparecer Esta vassourinha Você sabe que é ela Clean Master Otimizador Certo? Pode baixar ela aí Que você Esse programinha Que você vai gostar muito Depois você deixa nos comentários aí O que vocês acharam do programa Tocador de vídeo Tocador de áudio Tudo pro também Aqui no Que eu baixei aí Jogos Tem um monte Esse jogo aqui, ó Six Guns Não rodava quase no meu Celular e depois que eu baixei Aquele GL Tools Agora dá pra mim jogar Tranquilamente Esse jogo é excelente O DDI Recomendo pra vocês O Deer Hunter É Sem conversa Ela tá atualizando Clean Master Otimizador Esse Six Guns É muito foda O Dino Hunter É o mesmo do Do Deer Hunter Só que você Caça dinossauros Contract Kill 2 Também é muito bom E esse daqui é É mais É divertido assim Mas não é do nível Dos outros jogos Então é isso aí pessoal Não esquece de deixar o like O favorito De se inscrever no canal Estamos chegando Chegando aí A marca de 10k de inscritos Agradeço a todos aí Que são inscritos no canal Continuem aí Que continuará Tendo mais vídeos Pra vocês aí Um abraço E vá Valeu